E agora eu estou aqui no evento de lançamento da campanha do indicado do atual prefeito do Marcelo, que é o Jorge Almeida. E está presente aqui também o deputado estadual, o Tiago Corrêa, e o deputado federal Adolfo Viana e outras autoridades. E agora eu estou aqui. A política da verdade, a política do trabalho, a política da dignidade. É assim que se faz política, cuidando de gente, respeitando as pessoas. Obrigado Itamaraju mais uma vez. Obrigado aos vereadores que nos ajudaram a governar esses oito anos, os vereadores da base. Obrigado aos candidatos, a vereadores que se dispõem a lutar, bater de porta em porta, falando desse grupo e pedindo apoio e voto. Obrigado, porque são vocês, são vocês que nos ajudam e empurram esse grupo rumo à vitória. Obrigado a cada candidato, nós trabalhamos com vocês também. Obrigado aos meus secretários, aos secretários que são os para-bala. Cada secretário, quando tinha crítica, momentos difíceis, estavam lá ao meu lado. Estavam lá dando força, enxugando as lágrimas. Nos momentos de insônia, uma, duas horas da manhã, quando ligava para o Léo, ele não atendia o telefone porque ele dorme cedo. Mas a gente estava junto, na alegria, nas dificuldades. Cada secretário, cada diretor de departamento, vocês foram o motivo de nos dar força para continuar e governar. e chegar nesse momento tão bonito que as pessoas veem espontaneamente ver a política. Assistir a gente falar de política, assistir a gente falar de continuidade, que Itamaraju precisa de dar continuidade. Obrigado, cadê dona Fabiana, por favor. Obrigado, primeira dama. Te amo. Sem a força dessa mulher, eu não conseguiria, nos momentos mais difíceis da política. Mas também, nos momentos de alegria, como esse momento que as pessoas vêm aqui nos ouvir. Ela está do meu lado. Obrigado, João Marcelo e Ana Flávia. A ausência do pai, durante muito tempo, mas ele sabe que era para o futuro melhor para a nossa gente. Obrigado a cada um de vocês. Depois de sete anos, quase oito anos nessa luta, eu ainda me emociono quando vejo vocês aqui. Eu me emociono porque vocês dão força para a gente. Vocês são combustível para vocês acordarem cedo e trabalhar pela nossa cidade. São por vocês. Obrigado mesmo. Façam com orgulho e vontade. Vocês podem ter certeza que é um governo que não termina 6 de outubro. É um governo que se renova em 6 de outubro para continuar. Porque vai renovar com o Jorge Almeida e Lando L.R. O que é que é o Marajú que é? E aqui está o Marajú que é 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 o Marajú. E aqui é o Lê do PL que é o Marajú que é o Marajú que é o Marajú que é o Marajú que é o Marajú. E aqui é o Marajú que é o Marajú que é o Marajú que é o Marajú.